Estou aqui no supermercado O supermercado é grandão Tudo muito organizado Aqui Olha esses bolos Que delícia Esse aqui Velvete Ele é muito gostoso Olha o valor Um mais delícia que o outro Esse aqui eu já comprei No aniversário De Josué Ele é gostoso demais De nozes Também é muito gostoso Eu estou procurando Um pratinho Descartável Fica mais fácil eu levar para piquenique Estou procurando Para ver se aqui está indo Esses pratinhos assim Mais fundinho Para Arrumar as coisas no piquenique E é descartável Tem esse daqui Eu gosto desse daqui Vou levar esse aqui Copo de descartável Já tenho lá em casa Estou procurando agora o suco Não encontrei Gente O supermercado é muito grande Suco Porque Tainá não toma refrigerante Ela só toma suco O Josué O que você está querendo Josué Vai lá e mostra para eles Josué está querendo aquilo Ah tá Eu achei que fosse chupi chupi É chupi Mãe que chupi chupi Ele é apaixonado por isso aqui De sabor guarana Todo mundo é Quem não gosta Isso daqui Levanta a mão Por favor É muito bom A turminha ali Ajudando a escolher Agora a gente vai para o caixa Como eu falei Em casa eu mostro para vocês Olha Tem uma pimenta aqui Que alguém colocou aqui O seu Bruno Jogou pimenta aqui no meio Será que ele vai lá Pimenta no piquenique Eu não sei Mas ele jogou aqui Ele ama Josué está todo animado Você fez o que Josué? Conta aqui Josué assinou Que benção Graças a Deus Fala para eles Josué Assina eles Tem que continuar fazendo o que? Viu? Vocês estão ouvindo né? Josué está dizendo para vocês Como tem que ser feito Josué é o menino das plantas Olha o que ele quer que eu levo Esse caco é bonitinho O que você quer que eu levo Josué? Esse aqui Esse caco é bonitinho Mas chega lá Ele não cuida não tá Os bebezinhos Ficam tudo morrendo Aquele caco é feio Eu vou levar E vou mostrar para vocês Se ele morrer Foi culpa do Josué Não Ele não vai morrer Não vai Josué? Você vai cuidar dele? Promete? Então tá bom Esse caco é bonitinho Ele ama Essas plantas pequenininhas Aquele caco é muito feio Nem parece um caco de verdade Aquele caco lá Não é muito feio Nem parece um caco de verdade Tá Mas vai ser para você cuidar dele É porque eu já tenho dois em casa Agora eu vou mostrar para vocês O que nós compramos Para levar para o piquenique Eu comprei esse achocolatado Dessa marca Que eu já comprei Nós experimentamos Ele é muito bom Josué escolheu a bebida dele Tainá gosta desse suco A Pepsi A gente gosta também Quando é assim Numa ocasião especial A gente sempre toma mesmo Eu comprei esses Esses salgados aqui Esse é de queijo com presunto E esse é recheado de frango Esse bolo de cassarola Ele é uma delícia Nós já tínhamos experimentado Eu vou levar ele Essa ricota Todo mundo gosta Presunto Mortadela também E de fruta Eu comprei Essa melancia Morango Manga Pêssego Ameixa Goiaba E de biscoito Eu comprei Esse amendoim Esse biscoito ao leite Que é muito saboroso Dois de Dabalduco A Tainá que escolheu esse É sabor Que Tainá Aqui É sabor chocolate E chocolate com baunilha Esse de chocolate com baunilha Eu não experimentei ainda Vou ver se é gostoso Falo pra vocês E essa torcida também Pra gente degustar Isso aqui que a gente vai dar pro piquenique Que eu tô gravando pra vocês Aí lá no piquenique eu mostro pra vocês Como eu vou arrumar direitinho E como eu faço lá na hora de É... Distribuir as coisas lá na grama Aí eu tava mostrando pra vocês Que aqui em casa já tem, né Esses duas plantinhas aqui É esse cartuzinho que eu comprei E tinha... Eram três na verdade Um morreu Eu fui tentar fazer uma muda, né Uma... Pegar um pedacinho e fazer uma muda Mas ele morreu Esse aqui é muito lindinho Olha Esse aqui é as medicações Que eu tô tomando Pra infecção de urina Que vocês já sabem Quem me acompanha lá nos stories Sabe lá Da luta que eu tô passando Esse aqui é o Filhinho do Josué Que ele queria lá no supermercado Só que ele colocou aqui Na sala Mas não vai ficar não, tá Vou colocar no quarto dele Pra ele cuidar Ele acha que vai ficar aqui Colocar no quarto dele Vamos ver se vai sobreviver Ele acha que vai ficar lá Sabe por quê? Porque perto dos outros Eu que acabo cuidando Mas ele vai arrumar ele Bem bonitinho aqui E eu vou mostrar pra vocês Se ele vai cuidar direitinho Porque eu não tenho cestinha Pra levar Vou colocar os descartáveis por baixo E o alimento, né Os biscoitos As outras coisas por cima A bebida eu vou levar Numa bolsa térmica Vou mostrar pra vocês Essa bolsa térmica aqui Eu vou colocar as bebidas Eu deixei ficar bem Geladinho Quase virou pedra Mas vai descongelando Porque aí é bom Quando eu não preciso levar gelo Essa toalha aqui Que eu sempre levo Quando eu vou fazer piquenique Ou alguma coisa assim Pra poder abrir lá Coloquei aqui a caixa Josué Cadê a Josué? A Josué já tá com a sacola Com a bebida Vai aqui na frente com os dois Aqui nós já estamos chegando É o parque aqui da fazendinha Aqui eu vou mostrar pra vocês Aqui é a entrada Ei riquezas Tudo bom pra vocês? Eu trouxe vocês pro parque da fazendinha Que é aqui no meu bairro mesmo Vou mostrar pra vocês um pouquinho Nosso piquenique Eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Eu escolhi esse local aqui Que tem uma sombra Eu vou montar aqui o nosso piquenique E depois eu vou mostrar um pouquinho Do parque pra vocês Vou mostrar agora pra vocês Josué era nosso cameraman O jacaré Aqui tem jacaré É filhotinho Josué vai tentar mostrar pra vocês Chega lá pertinho Eu sei O que? O que? O que? O seu ele? Aqui O jacaré não fala Ele tá fazendo ele Aqui Ele tá olhando pra você Olha o meu ele Não É No ano Por mês Depois você já está Chegou pertinho dele Deu pra ver? Ah Vida Josué Mostrou onde ele vive Ele vive cercadinho aqui ó Tem o pessoal que trabalha aqui Pra poder Tá alimentando Vamos cuidar um dele Agora a gente tá mostrando pra vocês O lago Que tem um lago lindo aqui Que tem ganso né Meu corpo Ele é imenso ó Ó Olha o tamanho Lá é os gancinhos É ganso né Josué Os bichinhos gostam de correr atrás viu Olha que gracinha Olha que gracinha Muito foco Aqui também tem os banheiros masculino Feminino E tem um bebedor Por isso que eu falei que não ia trazer água Só trouxe o copo descartado Pra gente poder tomar Tem o tanque lá também ó Mostra lá Josué Pra gente poder lavar as mãos Aqui assim ó Nessa casinha Aqui ó Aqui é um cantinho ó Você pode assinar Dizendo que você esteve aqui Registra sua presença Olha que linda Gato Olha que linda Que gracinha Tem um tartaruga ali Ah lá os gansadão Tem um sartaruguinho também Que vive aqui no lago Mostra os gansos lá Que estão tomando sol Vamos por aí Olha o tamanho Olha o filhotinho Tem um ali escondidinho Que lindo Aqui é muito bonito Muito lindo Eu escolhi esse cantinho Aqui porque hoje o parque Tá muito lotado Agora eu vou montar a mesa aqui Vou estender a toalha Vou mostrar pra vocês Como eu arrumo Pra gente fazer o nosso piquenique Agora eu vou começar a montar O nosso piquenique Vou tirar as coisas Primeiro todinha Pra depois a gente distribuir Esses pratos de descartáveis Que eu mostrei pra vocês Que comprei Pra gente poder pôr o alimento E distribuir aqui no No porro Na grama I want to know Am I losing my mind? Never let me go If this night is not forever At least we are together I know I'm not alone I know I'm not alone Anywhere, whenever Apart, we're still together I know I'm not alone I know I'm not alone I know I'm not alone Essa foi a nossa tarde, nosso piquenique em família Espero que vocês tenham gostado Não deixe de compartilhar esse vídeo Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal E não esquece de deixar o seu like E tem um sininho que você pode estar ativando Pra receber mais notificações Um beijo Fica com Deus